Olhou que eu tava ali, ela tava deitada Aí ela olhou que eu tava ali, ela pegou Levantou assim, sentou né Assim, coçou os olhos um pouquinho E levantou e saiu Aí beleza, eu fiquei ali mano Beleza, ela saiu, a senhora saiu Aí eu peguei e fiquei lá mano Fiquei 10, 15 minutos ali na sala Aí eu saí, quando eu saí mano Nas cadeiras que ficam na frente da piscina De água quente mano, tinha uma menina De no máximo uns 20 anos No máximo Usando a roupa da véia A véia era uma menina de 20 anos A menina ficou Tanto tempo dentro da sala que ela virou Ameixa Aí eu pensei, caralho, ainda bem que eu saí em 15 minutos Porque se eu ficasse lá 2 horas Eu já saía num sarcófago Eu já saía mumificado Não ia dar não Mano, era uma menina de 20 anos E eu juro, mano Eu cheguei e sentei Era uma velha mano Era uma velha mano Não era uma menina, véi